Oi pessoal, hoje eu vou estar explicando para vocês o módulo de relatórios do Zorro CRM. A primeira coisa, para que serve um relatório? Um relatório a gente pode estar usando para exportar dados do CRM, de qualquer módulo. Bom, aqui a gente tem a liberdade de fazer uma exportação e com a vantagem de que a gente faz a exportação somente com os dados que a gente quer. Ok, então eu primeiro vou apresentar aqui a estrutura desse módulo. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter as pastas que a gente cria e dentro dessas pastas a gente adiciona esses relatórios. Aqui nada mais é uma forma da gente organizar eles. Por exemplo, aqui em lead relatórios vai ter provavelmente somente relatórios de lead. Aqui somente relatórios de atividades e assim por diante. A gente também pode estar criando mais pastas para a gente poder se organizar da melhor forma possível. Ok. Agora a gente entra na parte de fato a criação do relatório. Vamos lá, vocês vão clicar aqui nesse botão, criar relatório. Agora a gente vai entrar na parte de criação do relatório. Para criar o relatório, vocês vão clicar aqui nesse botão. Nessa primeira tela é onde a gente seleciona um módulo, que é o módulo de origem que a gente quer esses dados. Então a gente vai ter essas opções, que são os módulos do CRM. O CRM trabalha com módulos se relacionando entre si. E a gente também tem essa liberdade de selecionar negócios e relacionar as contas desses negócios. A gente tem o limite de três módulos. A gente pode estar selecionando. Por exemplo, eu selecionei aqui contas, produtos e propostas como exemplo. Como também a gente pode simplesmente usar só um módulo. Eu vou deixar selecionado só para mostrar no relatório como fica. Continuando então. Aqui a gente vai ter três formas de relatório, três tipos. O relatório tabular, que é exatamente igual a uma planilha. É o mais simples. E o relatório resumo, que é basicamente o mesmo relatório, só que com um pouco mais de informação. Um pouco mais robusto. Ou seja, a gente pode agrupar informações desse relatório. Então, é esse relatório que eu vou usar como exemplo aqui no vídeo. E em outro vídeo eu mostro como funciona o relatório matriz, que é um pouco mais complicado. Então, eu vou usar o relatório resumo, que aprendendo como se cria esse relatório, vocês automaticamente vão aprender como se cria um relatório tabular. É o mesmo relatório, só que um pouco mais complexo. Entre esses dois aqui. Então, vamos lá. Relatório resumo. Continuando. Aqui a gente vai ter, do lado esquerdo, os campos dos módulos que a gente escolheu. Lembrando que eu escolhi quatro módulos. Então, os quatro módulos vão estar todos aqui. Aqui, o primeiro deles é o negócio. Então, os campos de negócio estão listados aqui. Aqui, a partir desse ponto, tem uma marcação aqui, em negrito, que representa um outro módulo. No caso aqui, contas. E esses aqui são os campos dentro de contas. A gente pode selecionar tanto campos do módulo de negócios, como do módulo de contas, e assim sucessivamente. A gente vai ter mais dois módulos aqui, que é o de produto e o outro. Enfim, vai ter o outro lá. Eu selecionei esses módulos, só para vocês entenderem que a gente pode estar criando relatórios com módulos combinados. Então, deixa eu ver. Eu vou remover todas essas informações aqui, selecionando. E vou dar um X. Como eu já falei, do lado esquerdo, são os campos dos módulos que a gente escolheu. E aqui do lado direito, serão os campos que a gente vai visualizar nesse relatório que a gente está criando. Então, por exemplo, eu quero que no meu relatório mostre o nome do negócio. O título desse negócio. Então, eu vou procurar aqui pelo nome do negócio. Está aqui. Vou clicar aqui em adicionar. Eu também quero o montante desse negócio. E assim, a gente vai selecionando todas as informações que a gente quer ver. Eu vou colocar um campo aqui de outro módulo. Do módulo de contas. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Eu quero o nome da conta também. Aqui, conta nome. Nesse mesmo relatório. Vou colocar aqui o CNPJ. Enfim, nessa etapa é onde a gente vai criar, de fato, as colunas do nosso relatório. Cada informação aqui, cada campo, vai representar uma coluna lá. Ok. Essa parte já foi. Eu posso criar já esse relatório com essas informações. Mas antes disso, eu quero mostrar o que os relatórios ainda podem oferecer. Por exemplo, aqui nos agrupamentos. A gente pode agrupar esses dados. Por alguma informação. Por exemplo, eu quero que esses dados sejam agrupados por algum campo lá no CRM. Por exemplo, pelas fontes. Eu quero que eles separem a quantidade de leads que estão em uma fonte e a quantidade que estão em outra fonte. Posso fazer isso com a hora de criação também. Eu já já faço isso para vocês. Eu vou primeiro criar esse relatório para que vocês entendam o que vai aparecer na tela. E a outra coisa também que é possível fazer é aqui, em colunas para total. Que são informações a mais que a gente pode estar inserindo nesse relatório. Para deixar ele um pouco mais rico. Que são informações de soma, de média, do menor valor e do maior valor desse módulo. Que no caso é o módulo de negócios. Eu vou, por exemplo, procurar aqui o campo de montante. Aqui, o campo montante. Eu quero ver o total desse montante. Eu quero ver a média, o menor valor e o maior. É só um teste. É só para vocês verem no gráfico como vai ficar. A gente vai ter isso para todos os outros campos do módulo também. Enfim. Voltando aqui. Então, a gente continua. E aqui a gente vai selecionar o filtro. Caso vocês queiram filtrar por alguma informação. Eu vou usar um filtro aqui de exemplo. Que vai ser a data de fechamento dos negócios. Eu vou colocar a data de fechamento. Personalizado. Mas a gente vai ter uma liberdade de escolher aqui. Como a gente vai querer esse filtro. Eu vou colocar aqui data de fechamento. Eu vou colocar um período bem amplo aqui para a gente fazer o teste. Pode ser de 1º de abril de 2019. Até. Até o dia de hoje. Então, está pronto o nosso filtro. Isso aqui é um filtro padrão. Então, é um filtro que o sistema já vai dar para a gente fazer. Mas também a gente pode criar um filtro avançado. Que é um filtro personalizado. Que é o seguinte. Ele vai dar a liberdade de a gente escolher qualquer campo dos módulos que a gente escolheu. Que no caso são negócio, contas, enfim. Todos esses campos vão estar aqui. E a gente pode estar criando filtros para eles. Por exemplo, quando eu gerar esse relatório, ele vai mostrar esses campos aqui, nas colunas. Porém, além de mostrar esses campos, não são todos. Não são todos os registros que eu quero. Serão os registros que estão nesse meio tempo aqui. Que eu coloquei no filtro. E também os filtros que, enfim, que a situação, que o estágio, enfim, que pode ser, por exemplo, o estágio. Que o estágio, o estágio é desqualificado, por exemplo. Aí ele vai mostrar no relatório somente esses dados. Eu não vou aplicar nenhum filtro avançado, vou deixar sem filtro. Avançado. Vou deixar somente o filtro padrão aqui do sistema como exemplo. Bom, nossa próxima etapa, a gente vai ter esses dois botões aqui. Continuar e executar. Se a gente clicar em continuar, ele vai criar esse gráfico. Ele vai solicitar que a gente insira um nome e salve em alguma pasta. Mas caso a gente queira ver como esse gráfico está, sem salvar ele, a gente pode clicar em executar. É o que eu vou fazer. Eu vou clicar em executar somente para a gente visualizar como que ele está agora. Vamos lá, então. Pronto. Aqui ele já criou o meu relatório com o filtro que eu coloquei. Lembrando que eu posso editar ele aqui. Quando se trata de um filtro padrão, eu posso estar editando livremente. E, bom, vocês lembram os campos que a gente escolheu? Nome do negócio, montante, conta e o CNPJ. Vai estar todas as informações aqui. Ok, pessoal? Aqui embaixo vai ter a quantidade total dos registros. Lembrando que, caso ultrapasse 2.000, ele vai criar uma nova página aqui nesse relatório. Porque nos relatórios do CRM, ele cria de 2 em 2.000. Esse é o limite da quantidade de linhas. Então, caso o seu relatório tenha 4.000 linhas, ele vai apresentar aqui até o 2.000. Se vocês rolarem ali, vai estar o número 2.000. E, para trocar a página, vai ser aqui no cantinho direito. Você vai ter uma aba aqui que você vai poder mudar a página. Aí ele vai para os outros registros. Aqui vai ter algumas informações que eu selecionei, lembra? Que é do montante. Eu selecionei que eu queria ver a soma do montante. E a soma está aqui. Eu queria ver a média desse montante. Aqui a média, o mínimo e o máximo desse montante também. E essas informações vão ser mostradas aqui embaixo. Aqui na coluna de montante. Lembrando que a gente pode fazer isso com qualquer outro campo. Certo. Eu criei um relatório bem simples aqui. Eu vou salvar e colocar ele dentro de uma pasta. E a gente já faz as outras alterações. Então, vou salvar. Vou dar um nome para ele. Pode ser... Pode ser esse. Aqui a gente tem a liberdade de colocar uma descrição, né? Que não é obrigatório. E aqui a gente seleciona a pasta. Essas aqui são aquelas pastas que eu mostrei no começo do vídeo. E a gente também pode criar outras pastas, né? Caso a gente queira deixar ele em uma pasta que você não encontrou aqui, você pode criar outra. Eu vou colocar ele em uma pasta que já existe. Como eu fiz no módulo de negócios, eu vou colocar aqui dentro de relatórios de negócios. Faz sentido. Então, salvar. Nosso relatório está salvo. Então, se eu vir aqui em relatórios novamente, para ele voltar lá no início, ele vai mostrar aqui. Aqui são todos os relatórios, então ele vai estar aqui no início. Agora, caso vocês não encontrem ele aqui, vocês podem buscar a pasta que vocês salvaram ele. Que no caso, é relatórios de negócios. Vou pesquisar aqui. Aqui, relatórios de negócios. E o relatório vai estar aqui, provavelmente o primeiro. Eu vou entrar nele novamente. E agora eu vou fazer algumas alterações, tá? Para que vocês entendam o que a gente ainda pode estar fazendo. Como a gente pode estar criando esse relatório. Vamos lá. Em editar o relatório. Agora a gente vai em agrupamentos. E a gente vai agrupar esses dados pelo estágio. Por exemplo, que é um campo legal da gente usar. O estágio do negócio. Ok, eu vou salvar. Eu posso executar a preview como fica, mas eu já vou salvar ele, tá? Olha só. Aqui ele está mostrando o estágio, que é o agrupamento que eu escolhi. E a quantidade de registros que estão dentro do estágio reunião de alinhamento. Que no caso, são os 69. Então, ele agrupou todos os registros aqui. Os 69. Aqui é o outro estágio. Com 17. Que vai estar os 17 aqui. E assim sucessivamente. É basicamente... É assim que a gente pode agrupar dados. E quando a gente agrupa dados, a gente libera uma funcionalidade dos relatórios. Que é a criação de gráficos, tá? Um relatório sem esse agrupamento, a gente não consegue criar gráficos, tá? Então, caso a gente queira criar um gráfico, a gente precisa agrupar esses dados com alguma informação. Eu vou criar um gráfico aqui. Ó, tá vendo que já abriu o botão de criar gráfico? É bem simples. É só clicar aqui. Escolher o formato do gráfico que você quer. Eu vou selecionar um gráfico de colunas. Aqui vai ter apenas um eixo X, que é o agrupamento, né? Se vocês podem colocar outros agrupamentos também, que eles vão mostrar aqui. E o eixo Y com algumas informações aí. Eu quero contagem dos registros. Essas outras informações aqui, normalmente teria só contagem de registros, tá? Essas outras, elas apareceram porque eu selecionei aqueles checkbox naquela etapa, tá? Onde eu coloquei a soma, a média, ok? Mas dificilmente a gente vai usar esses outros. Eu vou colocar aqui em contagem de registros e eu vou salvar. Pronto, aqui ele já gerou o meu gráfico. Que é os estágios e a quantidade de registros em cada estágio. Aqui fica um pouco mais visual, né? Do que a gente olhar aqui no relatório, tá? E é basicamente assim que a gente cria o nosso gráfico, certo? Então, bom, é basicamente assim que a gente cria o relatório e cria um gráfico para esse relatório. A gente pode estar alterando o gráfico aqui. Caso a gente queira alterar o nosso relatório aqui embaixo, a gente vai vir aqui. E alterando as informações. Colocando, por exemplo, novos agrupamentos para a gente mexer no gráfico. Ou colocando mais informações aqui. Para poder estar sendo mostrado lá. Aqui são os nossos filtros. Que a gente também pode, em qualquer momento, a gente pode estar editando eles. Adicionando informações, enfim. E aqui as informações do relatório. Aqui vai ter o título e a pasta. Tá bom? Aqui a gente pode estar alterando o formato do relatório. Livremente também. Voltando, então, lá no início. Deixa eu cancelar essa edição. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode estar fazendo aqui. Como eu falei, a gente pode exportar esses dados aqui. Em três formatos. Excel, CSV e PDF. Eu sugiro sempre usar o formato CSV, tá? Porque ele permite a gente exportar mais quantidades de dados. Se eu não me engano, é até 10 mil registros. Então, caso o seu relatório tenha 10 mil registros. Vocês podem estar usando CSV ali. Formato CSV. Se você usar o Excel, ele vai pegar apenas 2 mil registros. Se eu não me engano, tá? Então, o ideal é sempre usar o CSV. Aqui a gente pode estar enviando e-mail. Enviando esse relatório via e-mail para algumas pessoas. As pessoas que fazem parte da nossa empresa. Tá? Um relatório, né? Informando. Aqui a gente seleciona os destinatários aqui. No caso, como é o CRM Test, só vai ter esse usuário. Mas, um CRM normal, provavelmente, teria os outros usuários aqui. Basicamente é isso, pessoal. Na criação de relatórios. Eu vou estar gravando o vídeo do relatório matriz. Que é um pouco mais complicado. Mas, com isso, vocês já conseguem se virar. Criar um relatório tranquilamente, tá? Obrigado, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.